Ashen One, fala o desejo do teu coração. Ashen One, para ser enkindledo é para ser um espada de espada. A espada sofrida tem que passar essa área aqui também. Veja o novo elemento que eles colocaram para pôr na espada? Qual deles? Vem vários. Ah, sim. Vem voluntário. Eu usei um braseiro aqui. Esperando vocês. Amaldição, o que ela faz de bom? Amaldição, inimigo. Mesmo quando você morrer petrificada, não é um braseiro? Ashen One. Se as minhas roupas não sejam para a tua satisfação, traga-me um braseiro, Ashen. Com Ashen, eu vou vestir no braseiro. Rapinho, foda-se. Ainda não apareceu. Na ponte de Lapidada que você colocou. E a outra forma. Bem na frente da Bonsai. Eu acho que eu estou te vendo já, o seu fantasma, mas não. A marcação não. É um bom dia. Então, aconteceu em algum... entretado? Sim. Ah, o maior ilustrante Senhor de Sêker. Ou, eu diria, Senhor de Sêker. Um bom destino para os troncos, não é? Cada sônia, verdadeiro de Senhor. Que os fortaleceram os seus lãos. E os todos combinaram os seus troncos mesmo na morte. Mesmo na morte. Oh... Eu não tenho mais corpos. Porque como nós estamos para os nossos troncos, tu és para a tua responsabilidade. Na verdade, nós achamos que tu te ajudasteis esses louros Passem o caminho de verdadeiro. Agora, agora... Não fique longe, por muito tempo. Não está aparecendo as marcações, não. Os jogos agora são uma das cidadas. Mas é o seguinte, a minha eu vou jogar aqui no... Em frente a esse arbusto que tem aqui. Você está usando um braseiro que você usou um braseiro? Aham. Estou pegando fogo. Você também pode ser um cadastro. Vamos, dê-se a Rosaria, da Catedral do Dino. Está em frente o arbusto aí. Arbusto, velho. Tem arbusto pra caralho aqui. O maior que tem ainda, encostado na ponte. Na ponte. Tá. Ah, bem, Matt. É bom ver você com boa saúde. O que precisa de Smith em este dia? Botei de novo no chão. Ô, Jean, tu falou que é aqui nessa área que é o Warriors of Sunlight? É. Até hoje eu não sei onde é que é isso. Tem alguma mulher aqui? Vocês estão em que parte do lugar? Me falem aí. Eu estou em frente à entrada daquele lugar que está caindo para o leste. Tá. Pega... É... É... O caminho mais rápido seria para a segunda fogueira. Vocês vão para a segunda fogueira. Não tem aquele corredor onde está cheio daqueles bichinhos presos em grade? Sei. Sei. Então, quando você entra naquela casa... É... É... Antes de chegar nesse corredor, você vai descer uma escada de madeira. Não é uma escada de mão. É uma escada de madeira normal mesmo. Antes de você descer essa escada de madeira, na parte de cima, onde você vai estar... É... Logo quando você entrar na casa, vai ter um buraco no chão. Você vai cair nesse buraco. Tá. Pô, e o... O Adonis ainda falou que sabia onde que aquele buraco dava. Ó... Não tem... Não, 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 não. É outro buraco. Esse que o Jean está falando é outro buraco. Ah, não. É outro buraco. O buraco que ele está falando vai dar exatamente no corredor que tem o bicho. Sei dos buracos, hein. Não, não, não. Zigg, ô Adonis, joga sua marca aqui nessa ponte aqui. Acho que fica mais fácil colocar ele na ponte. Eu vou sair, vou na ponte. Não, é do jogo. Num... A marca não está aqui, não. Não está aparecendo, não. Daqui eu não estou vendo. Eu joguei aqui na ponte. Se você não conseguir ver, eu posso usar um brasil daquilo que não toca você. Deixa eu ver aqui... É... Ah, agora apareceu aqui na ponte. There are two ways to smith weapons. Simple reinforcement is one, and infusion the other. Reinforcement is straightforward. It strengthens a weapon without altering its property. Infusion is a more advanced form of smithing that infuses an element. Reinforcement requires titanite, and infusion requires gems. Bring the stones, I'll do this smithing. That's my purpose, after all. In battle, your weapons are your own friends. Forge them well. I think we'll catch down. But I need to be careful. I don't want to see my words. E eles vão depois, eles vão depois. Ah, aí você está, Unkimruban. Eu estou feliz de ter um pupilo tão dedicado como você. Caraca, essa capa é muito maneira de esses sete que eu estou usando, caralho. Eu achei uma capa do ar, esqueci. Ah, oh, oh... Eu... Aquele segundo boss, onde nós vamos lá pro segundo boss. Tem um Black Knight à esquerda. Ali é um Black Knight, mesmo é um Black Knight diferente. Não, só ali não é Black Knight. Eles fazem isso. Você vai ver Black Knight no jogo, porra. Você esqueceu como são os Black Knights, seu dog? Ah, mas vai saber se levar daqui. Não, é igualzinha. Não é igual de pôr. Tem que tirar nem pôr. É só a marca não apareceu na ponta, não. Você deve ter algo para provar. Vai lá! Mas só não tenho aqui com o armador de Sigmaya. Seria tão fácil se pudesse dar join na partida de alguém nesse jogo, nunca tira ele. Oh, por favor, o pequeno... Você sabe que eu ia fazer isso terrível. 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 Você sabe que não só aparecem seus amigos, acho que eu não tenho nada. Será que agora há pouco eu consegui te invocar, não sei. Vou ter restrito aí agora. Vou botar a saia no chão do meu. Eu gosto muito de ajudar os outros, não dá uma coisa. Deixa eu ajudar. Matheus, tá aí? Já vai fazer o que agora? Colocou na ponte? Eu quero mais. Olha, que eu mato esses grondones com dois vites. Com muitos de vocês eu me furo pra caralho. Ó, o samurai aqui já apareceu de novo. Caralho, não é possível. Tem alguma coisa de errado. Vou mandar um comentário de internet no KSN pra você. Eu te mandei, eu acho, não mandei, não? Peraí, deixa eu ver. A chave de cafereiro abre aquela porta também, eu entrei. É o Zod... Zodiac? Que é isso? Zodiac não, é Dolphish 98. Não, acho que não veio não, mas... Então é só mandar isso. Mandar isso. Mandar isso. Ah, eu já mandei pra você também. Já dei o adicionar. Deixa eu ver aqui. Ah, já tá com um amigo, já. Tudo, tudo zen. Puta, tá de sacanagem esses daqui. Tenta, tenta vocês chegarem na porta do boss. Dog, tu que conhece o caminho, tenta levar ele até a porta do boss, que aí eu boto minha sign lá. Não vai vir aqui na casa mais? Peraí que eu tô matando já os bichos aqui, pô. Não vai vir aqui. Onde está tu? O Zigue. O Zigue se潜ce tem que vir correndo aqui viu. Ô, Jean, tu falou que aqui no final do corredor que tinha uns bichos aqui engaiolados, tinha uma ferrada de madeira pra descer mesmo, e que por aqui perto era o negócio da couve. Não tô achando nada. Como é que não? Cara, tira um print pra mim ver se dá um lugar certo, por favor. Tem algum item daqui que eu tenha que pegar? Acho que tem aqui dentro. Entra aqui dentro da casa. A casa que era onde a gente tentou fugir, tipo, antes de você entrar nela, à esquerda, tem um caminho pra cima. Lá em cima tem vários... Essa área daí é cheio disso. Esse local aí tem um cara ali. Mandei aí a foto, Jean. Pera aí. Tô dentro da casa. Não, dentro da casa vocês já tão seguros, já não cai mais pressa. E aí a gente passa pela paga, né, Adonis? Nossa, me acertou aqui, velho. Que mentira. Ah, tem um item aqui. É, como que eu pego esse item ali do outro lado? Acho que tem que pular. Corre e pula pra descer aqui. Ah, deve ser aqui, ó, no campo, né? É, ele tá no lugar errado. 3-3. Tem uma porta aqui que não abre por este lado. Caralho, vamos ver. É, eu mesmo. É, o Adolf. Adolf. Adolf, te explicar. Adolf. Quem falou com ele? Adolf. Adolf. Oi, oi. Quem é essa porta? Essa porta que você acabou de entrar ali. Como é que é? A porta? Já acabei de sentar daqui? Adolf. Ótimo. Sobe essa escada aqui atrás de você. Tem um monte de corpo pendurado no teto, não tem? Ah, tem um buraco no chão. Já achei. Guerreiro da luz do lado, achei. Ah, guerreiro da luz do lado, achei. Ah, guerreiro da luz do lado. Cadê essa porta aqui? Ah, aquela que a gente tava do outro lado. Isso. Ah, eu não sei. A gente tem que achar o altar ainda. Eu notei isso. Aqui no jogo você entra na Covenant, mas você não necessariamente achou o altar. E se você achou o altar, não necessariamente você entrou na Covenant. Adonis, nós estamos aqui em frente ao boss. Em frente ao boss? Tá, tá indo pra aí agora. Segura a periqueta. Um minutinho eu já tô aí. Mas enquanto eu não chego, tira a senha e vê se você sumonam alguém aleatório. Porque eu vou ser bem ruim nesse boss. Então se vocês conseguirem sumar na outra pessoa é até melhor. É, na verdade a gente tem outra parte aqui pra nós fazer, né? Pra, pra gente fazer. Que outra parte? Pra ver se eu na ponte aqui, pô. Pra gente matar de um modo. Atravessando a ponte pra matar os mobs. O que que você tá falando? Que a parte? Que a parte? Ah, a parte que é... A parte correta. Ah, porra. Mas você não tem que saber fazer agora, pô. Não é uma parte não, pô. É porque quando ele matar o boss, ele não vai direto pra ele. Ele vai entrar na bonfire e aí vai acabar batendo de frente pros bichos mesmo, gente. Coloquei aqui minha sign. Colocou onde? Colocou onde? Eu perdi. Ei, caralho. Vou ensinar o senhor. Ah, agora apareceu. O que que apareceu, a sign? Ah não. Ah não, apareceu um outro cara, Bubbles. É que ele tirou a senha. Mas se quiser, se manda ele. Até aconselho. Não sei se vocês sabem. Ah, apareceu mais um. Nossa, mais um agora. Quase. Não, não. Você vai ver 500 sign. Sign é o que não falta nesse jeito. Por enquanto, né? Daqui a 5 anos, né? Caralho. Dunning. É, aparecendo um monte. Pode invocar se quiser, eu digo. Então vamo. É... Chamar esse maluco aqui. É um Quiromancer. Não foi possível, velho. Ficou maluco. Ah, outra coisa. Vocês não vão morrer pela altura. Não pensem em ficar nervoso. Embarca. Hel Prey. E Nairam. Ó, que esquisitão aqui. Ai, cara, ela não tá dando pra enrolar ninguém. Ah, sei lá, por alguma razão não tá dando. E essa marca roxa aqui? Não, 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 não. Aham. Não tá dando porque é o seguinte, foi o que o Jean me explicou. O que acontece? É muita gente passando pela área, aí o que acontece? Na hora que aparece, também aparece uma porrada de gente, não só pra você. Aí tem que ser rápido, tem que já clicar em cima e torcer pra ter sido o primeiro Eu quero a ter semanado ele, esse que ta dando erro, com uma porrada de gente já, nós vamos semanar Tem uma pequena possibilidade também de, vamos supor, a pessoa ta viva, não matou o boss da área, foi invadido, e ai eu saio ainda só automaticamente Vou gastar souls lá não E o cara tem o gesto de morrer É, é só não se dizer aonde Bora ai Estamos aqui na O Zig, cê lembra daquele dragão caído, que até falei pra você, tem uma pulo aqui que tem um item que cê pegou uma resina do urado lá Aham, sei Na guardinha Então, é, eu desci daquele caminho Eu sei que tem uma aqui O... É ali próximo, eu não sei se me der onde ta pra mandar Eu sei que tem uma, um dos lados daqui, ta lá O cara tá de guarda? O cara, cada uma tem um lugar de levar os itens, eu não sei aonde que é da sua galera, eu me te pergunto O cara, cada corpo, a gente pode nela, tem um item dela que é um item que não faz, não é que o altar dela, não é que o altar dela, não é que o altar vai ser muito baiano O que eu to notando, o que eu to notando aqui, é que nas portas, não é que o PC ta falando que ele fez mesmo Depende, tem uma se que você precisa Um cara é um Gui Anjil na frente mano, ta vindo pra cá Um cara é um Gui Anjil na frente mano, ta vindo pra cá Pera Bó Anjil, pode me ajudar aqui nesse bot? Ele saiu Ei Anjil, esse caminho ai que a gente mata para quem A gente mata a cancha se apagando com uma batada todos os que não necessários A gente sabe qual é o bot que vai dar nele, é o Yop É cara O que cair, ele está no ar, então, gente. Ai, merda, ai. Não tem essa linha de cara. Cara, você deve ter um chato. Eu vou Isaiah, Getx. Eu vou usar o outro aqui. Eu tô tentando deixar eu cair E onde tá o... Tá espalhaçada, né? Ô, Jean, eu acho que você... Pegou bem, mas eu pego a... Luba! Não, eu não sei, não lembro Não, eu não sei, eu vou defender Sério, não sei, eu vou defender Eu tenho que... Eu tenho que... Eu tenho que... Aqui, mas é... É a área segura, tá? Tá embaixo da balista, é um pé Não, eu acho Pelo menos não faz sentido eu acertar aqui embaixo, né? Pelo menos não faz sentido eu acertar aqui embaixo, né? Rodrigo, vamos rascinar uma coisa Só que ele tem ligado, basta, certo? 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 É, tem três caranguejos ali, cara Estou pegando ele Eu pensei em algo parecido, tá? E aí? Eu tenho que ter... É, tem que ter... Tem que ter a flecha Tem que ter a flecha Tem que ter a flecha Nesse caminho do dragão aí... Esse dragão que caí É aquela escada me levou pra... Aí eu peguei a escada... É aquela escada... Eu peguei a escada... Eu peguei aqui, não peguei A gente vai lhe na área, vai lhe dentro de uma porta Ele vai lhe lhe em 3 a frente em 4x Ele vai lhe matando Vai lhe em 2x Ele vai lhe em 2x Vamos lhe limpar, vamos lhe sair da sala A gente tem os outros vestidos aí, você vai descer só naturalmente, é tudo normal. Só que nem você ir atrás daquela porta, você vai tentar aqui, você vai descer de novo. A gente vai descer de novo aqui no corredor, você vai descer mais grande, e aí você vai descer mais de casa, e aí você vai descer mais de lado. Cara, né? Isso aqui deu. Vamos ver, vamos ver aqui, cara. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. 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 Vamos ver aqui.